Lula passou 18% de seu terceiro mandato em viagens fora do Brasil. O porcentual equivale a 36 dias no exterior nos primeiros sete meses de governo. Nesse período, ele esteve em 15 países espalhados por quatro continentes. Foram 10 viagens internacionais. As estadas do presidente chamam a atenção pelos hotéis dispendiosos para os pagadores de impostos. A justificativa do governo federal para tantas viagens, pasme, é a necessidade de priorizar a política externa e reinserir o Brasil no cenário internacional. Silvio, o que a gente tem acompanhado e noticiado aqui de política externa desse governo é um desastre, uma gastança sem fim. Pois é, nós aqui temos falado semana após semana que o Brasil se tornou um anão diplomático em muito pouco tempo, dadas as declarações que o presidente faz no exterior. A gente pode citar aqui algumas delas em relação à guerra ainda em curso no leste europeu, entre Rússia e Ucrânia. Ele conseguiu criticar o dólar como moeda corrente internacional. Mais uma vez voltou a se meter no conflito, entre a questão entre Israel e Palestina, evidentemente contra Israel. Falou o que falou já sobre o BNDES, disse que o tal do Banco dos BRICS, que ele jamais foi dono, deveria ajudar outros países como a Argentina, trouxe para solo brasileiro um ditador sanguinário, como o Nicolás Maduro, algo que foi repudiado mundo afora. Esse é o cenário da política externa brasileira, que apesar de ter um chanceler oficial, quem determina, inclusive influencia nos discursos, é o chanceler extra oficial Celso Amorim, assessor para assuntos internacionais, que faz a chamada precursora, vai antes ao país que será visitado. Nós vimos o papelão que o Lula já passou em Portugal, na Espanha, onde foi vaiado. Ele leva aquelas comitivas gigantescas, já citamos também o espanto, como a TV portuguesa, com a chegada de dois aviões lotados, uma comitiva com 22 carros. Levou a maior comitiva brasileira à China da história, inclusive com o líder do MST, a bancada do PT, foi passear, conhecer a China. A Janja vai rodando o mundo, já conseguiu se encontrar até com o Papa, faz toda uma produção cinematográfica das suas viagens para postar no Instagram. E os gastos absurdos que custam aos pagadores de impostos a nós. Agora tem mais uma novidade. Além das cifras nas alturas, elas estão se tornando secretas, sigilosas. Nós registramos aqui na Revista Oeste que não conseguimos acesso a determinados gastos no exterior. O motivo? Segurança. Vamos preservar a segurança do presidente. Mas não foi ele que na campanha criticava os sigilos de 100 anos. Tem discursos dele aí na internet em todo canto, dizendo que jamais colocaria nada em sigilo no seu governo. Bom, promessa durou pouco, né? Ana, em sete meses de governo, Lula passou 36 dias no exterior, numa política externa extremamente desastrosa, como temos noticiado aqui, né? O Silvio fez o resumo exatamente do que eu ia atacar. Só colocando ali na lista do Silvio, o governo do Lula autorizou navios de guerra iranianos a atacar no porto do Rio de Janeiro, navios sancionados pelo governo americano. teve, inclusive, festinha de integrantes do governo brasileiro com integrantes do governo iraniano nesses navios, ditador visitando o país com honras de chefe de Estado, né? Um ditador sanguinário. É isso, né? Olha, eu não acharia ruim se o Lula passasse 100% do tempo fora do Brasil, mas o problema é que a turma toda dele é tão ruim quanto. Alexandre, só naquela viagem para Londres, para o Reino Unido, foram 3 milhões que saíram dos cofres públicos. É coisa de pobreza de espírito, né? Um país rico em riquezas naturais e pobre de santo. E não esse tipo de vexame. E não Lula, né? Eu fui testemunhar em Roma. Eu acho que o nome do hotel é Celso Lula, no Davi Avenida, né? E eu vi chegar a comitiva do presidente brasileiro, o presidente Sarney. Muitas limusines, uma série de limusines, aquela pompa de país subdesenvolvido de cabeça. Chegou. Aí depois chega um carrinho, o sujeito dirigindo um carrinho, foi procurar estacionamento, estacionou, desceu e foi conversar com o presidente do Brasil. Era o John Inheli, dono da Fiat. Homem mais importante que o primeiro-ministro italiano, que o presidente italiano. a dirigindo o próprio carro, dando uma lição. Enquanto aquela comitiva de limusines era para o pobre pagador de impostos brasileiro. Não vou usar contribuinte, não Paulo Guedes, não gostava do contribuinte. O imposto é mais forte. O sujeito tem consciência de que está sustentando o Estado brasileiro. E sustentando aquela comitiva de limusines, sustentando o Hotel S. Elcio. Assim, estamos sustentando as viagens do presidente. Já foram 40 dias e 7 meses. É um senhor desempenho em viagens internacionais e que não estão trazendo vantagem nenhuma para o Brasil. Depois de uma declaração como essa última, em Cabo Verde, que o Brasil agradece à África pela toda a produção da escravidão durante 350 anos. Ninguém entendeu bem o que ele quis dizer com isso. Mas não se vê, né? A gente já viu o presidente da República entrando em pizzaria em Nova Iorque, saindo para a rua, no restaurante uma comida, às vezes uma comida aquilo. Mas nunca se viu o atual presidente caminhando pelo Champs-Élysées de Lisboa, como é a Avenida Liberdade, nem dando uma voltinha lá em Londres, muito menos agora nessa última viagem a Paris, mas é o encanto. Sempre haverá Paris. Isso deve ser o sonho de país cuja cabecinha não tem grandeza. É o que falta. Eu estava buscando aqui até 26 de junho, então foram gastos pelo governo Lula 7 milhões e 300 mil só em hospedagem. Nesse tour aí. E vai bater todos os recordes. O Alexandre e eu também vimos, a Zélia Cardoso de Merlo, que era ministro da Fazenda do Fernando Collor, chegando de carruagem, lembra? Em Nova Iorque, para um compromisso. Eu sugiro que a Janja viva esse grande momento e levando como cavalgadura o Jean Wyllys, que agora vai viajar com o casal. E aí E aí E aí Obrigado.